Tá, fiquem macia, amassou Mãe, amassou O que é isso? O que é isso? É isso que você está fazendo É isso que você está fazendo Você está fazendo isso Você tem um cliente que se torna um pouco Para que se torne um pouco Achei 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 O que é o que é que é o que é o que é que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.